Achei um cabelo solto aqui no meu sofá Vi que era castanho bem da cor do teu Logo, me deu saudade do teu namorar Por onde que tu anda? Achei um cabelo solto aqui no meu sofá Vi que era castanho bem da cor do teu Logo, me deu saudade do teu namorar Por onde que tu anda? Como é o nome do teu novo amor Ainda mora no interior Aí tá frio ou tá calor? Tua mãe ainda me odeia Ainda vai pro bar toda sexta-feira Ainda existe aquela vela que ficava na tua cabeceira Oh, 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 oh Achei um cabelo solto aqui no meu sofá Vi que era castanho bem da cor do teu E aí E aí